Estou chegando aqui na padaria Santa Tereza, que é considerada a mais antiga de São Paulo, a padaria mais antiga de São Paulo e a mais antiga do Brasil, com 150 anos. Vou entrar para mostrar mais coisas ali dentro. Aqui é o que eu falei, a padaria fica na Igreja da Sé, na parte de trás da Igreja da Sé. Então se você ver aqui, vamos entrar ali para ver o que tem de bom para comer, o pessoal está comendo ali, parece que tem lanche, salgado, almoço. Vamos ver um pouco mais sobre essa padaria que já é centenária e tradicional na cidade de São Paulo. Eu acabei de entrar aqui na padaria, vou mostrar para vocês um pouco da estrutura, como eu disse, é centenária, é uma vez que tem bacana. Você pode vir aqui comer um trogar, tomar um café, mas também pode almoçar, que é o que eu estou querendo, em vez de passar isso, porque eu estou com bastante fome. Eu vou ver se eu consigo também falar com a proprietária, até para ela passar, explicar um pouco mais sobre a história da padaria. Vou mostrar para vocês um pouco aqui da estrutura. O pessoal está tomando seu cafézinho aí. O pãozinho de queijo, que é uma maravilha. O pessoal está tomando seu cafézinho aí. Aqui você ganha, o ponto é bastante imobiliário aqui, antigo. Ali eu comprovo o tempo da padaria, 1872. Aqui você tem a opção de subir para andar de cima, que dá para almoçar, com o elevador ou pela escada. Como vocês já viram aí o elevador, eu vou pela escada para andar um pouquinho, né? O coração agradece. Há uns vinhos aí para quem gosta de vinho. O lugar para se pagar, uma imagem de São Paulo. Vamos agora subir. Vamos pegar a Igreja da Sé ali. As costas da Igreja da Sé. Vamos ver aqui, vamos subir. Dá para ir pela escada, né? Ó, mais móveis aqui. Aqui o que você pode ver, tem uma cara mesmo de coisa mais antiga. Temos uma foto, não sei se é do proprietário ou de um dos proprietários, né? Eu estava conversando com a dona aqui na Praça da Sé. Essa padaria está desde a década de 40. Ela ficava na rua Santa Teresa, que é o nome da padaria, né? Alguns quadros aí, mostrando São Paulo. Pianão, não sei se alguém costuma tocar esse piano de vez em quando. Vamos ver mais a Praça da Sé. Olha aqui que imagem privilegiada. Você está entrando em São Paulo numa quinta-feira de trabalho. Vamos rodar mais aqui. Alguns quadros aí. O que é que tinha bonde. A televisãozinha passando aí. Uma novela. É, até que não está tão cheia. Não sei se... Quando era meio-dia, uma hora você... Nós tínhamos um movimento maior aqui. Vou ver se eu sento aqui, se eu como alguma coisa. Eu vou ver se eu como... Aí, algumas reportagens. Padarias antigas. Existem os modismos. Padaria Cuisais. A padaria foi inaugurada na rua Santa Teresa e lá ficou até 1947. Que é o que eu falei pra vocês. Padaria serve canjo e coxinha há 124 anos. Provavelmente você deve ter algum. Se é de São Paulo, algum parente que já deve ter entrado aqui. Ou não, né? Eu... Minha vida inteira passei aqui em frente. E nunca entrei. Agora com o guia. Que é o que eu sempre falo. Que eu estou descobrindo coisas de São Paulo. Um telefoninho bom aí. Vocês mandarem uns zap. Um megafone. Um espacinho pra tomar uma... Um cafezinho. Uma cerveja. Uma bolete aí deles. Vou ver se eu paro pra comer alguma coisa agora. E depois vou ver se eu converso com a... Uma proprietária do... Do espaço. Campeões de longevidade. Vamos imaginar isso aqui. Quando a padaria Santa Teresa foi inaugurada em 1872 no Brasil. Ainda era monarquia. Olha aí. Compara pelo empresário de Jesus. Maturão em 95. Quando está sob o comando da terceira geração da família. Ahn... O que que é isso aqui? Ele divirta-se. Fundado em 1878 a mesma coisa, né? O... Acho que é o tempo, né? O... Eu que gosto de coisas históricas. Como vocês sempre escutam também eu falar no guia. Essa padaria é... Um achado. Vamos ver se eu como alguma coisa. Uma honra pessoal. Chegou aqui o... A comida. O macarãozão aí, ó. O prato. Está bonito. Vamos ver se é gostoso. Olha o fundo aqui que nós temos. Você tem ali a... A famosa e grandiosa igreja da Sé. Olha isso aí. Vou comer. Eu estou... Desci três horas da tarde. Estou confando da nada. E eu quero visitar mais locais ainda. Isso aí. Bom apetite para vocês. Vamos. 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 Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal Bom, vamos lá, então, dando continuidade à minha visita aqui à Padaria Santa Teresa Eu tenho aqui ao meu lado a Natália, que é uma das proprietárias, né? Ou é a proprietária, a única? Não, é uma das. É uma família, né? E somos em três irmãos e hoje o meu pai, né? Que também participa disso, na sociedade, né? Hoje, aproveitando um pouco da história de família, eu queria que você contasse que eu acho que é uma dúvida ou o que passa na cabeça das pessoas que vêm e descobrem que aqui é uma padaria que tem 150 anos, né? Vamos fazer 151 anos. Como é que foi isso? Como é que vocês adquiriram? Pelo que eu entendia que já tiveram outros donos, como é que foi esse processo de aquisição? Que você falasse um pouco da história, estando com posse da sua família. Na verdade, nós compramos a padaria em 1995. Nós adquirimos a padaria em 1995. Meu avô comprou e junto com o meu pai. E eles cuidaram daquilo. Quando nós compramos, a padaria estava bem... Precisando de uma reforma. Precisando de alguns ajustes. E aí a gente, em 99, reformamos. Porque de 95 a 99, nós reformamos mais a parte interna. Bacana. E aí, em 99, nós reformamos lá embaixo. Do jeito que você gravou hoje, é o jeito que é lá embaixo. Sim, são coisas ambientes aí que tem. Isso. Em 2006, nós criamos o restaurante aqui em cima. Porque a casa tinha um grande sucesso. E a gente vendia muitos fracos. Lá embaixo, no próprio balcão, a gente já vendia muita refeição. Os advogados, os juízes, chegavam para sentar no balcão. Jogavam a gravata para trás e mandavam ver uma parmegiana lá no balcãozão mesmo. E meu avô sempre foi muito visionário. Aí, meu avô falou assim, vamos fazer um restaurante no andar de cima. O andar de cima, aqui onde a gente está conversando, era um estoque. Um lugar que a gente guardava a mercadoria que nem usava. E aí, a gente usou para isso. A história da padaria em si é o quê? Ela tem 150 anos, hoje ela é a padaria mais antiga em funcionamento. Do Brasil, né? Do Brasil. Não, a gente brinca e fala que nós somos mais antiga que a Colombo do Rio. É. Referência. Exato, que ela é referência, exatamente. E a padaria, ela não foi inaugurada neste local, na Praça João Mendes. Ela era na Rua Santa Tereza, ela era uma padaria de esquina. A gente tem uma foto lá embaixo, eu vou te mostrar para você ver, uma foto de onde ela era. Agradeço, ajudo. E aí, em meados de 40, ela veio para cá. Em meados de 40, ela veio para cá. É. Porque foi a construção da parte da catedral, de tudo isso, para poder ser construída. Então, acho que é importante falar isso aí. Quando inaugura aqui esse espaço, nem tínhamos a catedral. Eu acredito que não. Essa é a história. Estava na parte da construção. Se não foi isso, foi algo parecido. Pelo que eu li, foi isso aí mesmo. Algumas coisas que eu queria saber também, pelo tempo que vocês têm com a padaria, né? Eu acredito que muitos perigos, vocês devem ter passado, assim, tem pandemia e outras coisas. Eu digo isso mais porque, pô, um cara que tem uma padaria, de repente, está vendo esse vídeo e fala por que esses caras quase não fizeram os percalços que vocês passaram, assim, para chegar. Você já falou da inovação, né? Vocês, isso aí também. É, a gente, nossa, eu acredito, assim, a gente passou diversas crises já, né? E é muito difícil permanecer, né? Mas, eu, assim, de que eu, Natália, já passei, a pior foi a pandemia. Porque, lógico, todo mundo sofreu, foi uma coisa muito complicada, mas as padarias em si, elas eram o setor essencial. Então, nós poderíamos estar aberto o tempo inteiro, né? Porque era uma alimentícia. Só que, quem mora no centro? É, porque aqui é corporativo, né? É muito corporativo. O meu maior público era jurídico e estava todo mundo em casa, nos bairros. E as padarias do bairro estavam ótimas. É, continua, né? Algumas até cresceram nessa época, e nós não. Então, a gente teve que se inovar. Nós conseguimos parar, sabe? Sabe quando o carro para e a gente consegue reestruturar a casa inteira. Tempo para repensar. A gente teve tempo para repensar. Então, assim, lógico que foi uma época muito complicada, mas foi uma época que a gente... Foi bom... Aprendeu. ...para a gente tirar aprendizados. Então, hoje a gente trabalha muito com mídia social, sabe? Com esse marketing digital. A gente trabalha bastante com, hoje, coisas que a gente não tinha tanto. A gente tinha muito delivery, mas hoje a gente tem muito delivery de todos os aspectos. Eventos, coffee breaks, mas também o pão na chapa com café. Que é o tradicional. Os iFood da vida, mas também temos os corporativos. Então, a gente foi abrindo muitos leques. E isso salvou a gente também. Salvou. E você falou aí do público, né? Quem é que costuma frequentar aqui? Você falou já do pessoal do direito, é final de semana, abre aqui, a pessoa pode alugar esse espaço. Nós trabalhamos hoje, né? Pós pandemia, tudo. Nós trabalhamos de segunda a sábado, das seis da manhã, às oito da noite. Só não abrimos aos domingos. Aos domingos, nós só abrimos em datas comemorativas. Como, por exemplo, no dia dos pais, dia dos mães. Nós abrimos num horário só, por exemplo, das oito às quatro, normalmente. E é o horário que a gente... que tá bom pro centro. O centro ainda tá em crescente, né? E tá em melhora. É isso que eu vinha falando com ela antes de começar a gravar. Eu queria que você falasse que você é a pessoa que tá vivenciando isso. Eu venho gravar de vez em quando. O que você tem percebido de melhorias no centro, que as pessoas sintam que é aquela reticência da violência, etc? O centro tá mais seguro, tá mais tranquilo de andar. Eu venho a trabalhar de metrô. Então, assim, eu tô falando de algo que eu realmente tenho vivido. Tem mais policiamento, tem mais polícias paradas. E você vê menos complicações na rua. É, eu vi isso aí. Mas é lógico que, como todo lugar, você tem que ter cuidado, você não adiantar. E as pessoas ainda têm a ingenuidade de achar que vão poder andar com o celular na rua e que não vão ser roubados. Não existe isso. Mas a gente tem que se atentar a isso. Mas o centro tem melhorado bastante. E a gente tem percebido isso. Por isso que hoje o nosso público não é só advogados. Não é só esse público jurídico. E o pessoal também é turista, né? A gente alcançou esse público. Acho que o pessoal falando a nossa língua aí. Um público que são os turistas. Um público que traz gente aqui pra conhecer. Os próprios paulistas mesmo que procuram lugares pra conhecer dentro da própria São Paulo. Eu sou um caso que conheci aqui. Exatamente. Duas últimas aqui pra terminar. Se tem algum fato inusitável nesse tempo que vocês estiveram aqui. Ah, vem um famoso aqui ou costuma vir aqui famosos. Isso é só uma dúvida que eu tenho. Olha, já vieram aqui. Pessoas famosas. Marcelinho Carioca. Bacana. O Gerardo Alckmin. Ele tomava café aqui sempre. Porque ele era frequentador assíduo da Catedral da Sé. Ele é católico, né? É verdade. Então ele tomava café aqui toda vez que ele vinha na missa. Ele tomava café aqui. E assim, hoje a gente recebe pessoas como o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente da Caixa Econômica. Então a gente recebe pessoas que não são tão famosas, mas que são importantes. Na mídia, mas tem uma relevância na sociedade. Bom, agora deixa aí, faz um convite aí pras pessoas. A padaria é o meu xodó. Eu sou apaixonada por aqui. Eu acho que é um lugar incrível. São poucos lugares de São Paulo que você consegue estar aqui no centro e escutar passarinho na janela. Então eu acho que realmente vale a pena vocês conhecerem se vocês não conhecem. E se vocês já conhecem, tem pratos típicos da casa que estão aqui há mais de 100 anos. Como a coxa creme, que é um diferencial, que é uma coxa mesmo, como um creme. Nossa canja aqui. Fazendo frio ou calor a gente vende. Ou a parmegiana. Então nós temos muitas coisas que agregam muito a cultura do paulista, que vale a pena conhecer. Valeu. Fica a dica e o convite para a gente estar aqui. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.